Olha, os comerciantes do centro da capital estão reclamando da falta de segurança na localidade. Diego Magão foi até lá para saber os detalhes, né? Vamos ver. O medo e a insegurança tomaram conta da região da Praça Pedro Américo, no centro da capital. Devido a pouca movimentação, assaltos vêm acontecendo e os comerciantes ficaram com medo de se estabelecer no local. E Naldo tinha duas lojas de imóveis e devido a falta de fluxo pela insegurança, teve que fechar as portas. Eu fechei uma loja por motivo que a saída do comando geral já não tem comércio aqui, né? Comércio tudo fechando, loja fechando, a gente paga nossos encargos sociais, paga imposto, funcionário, mas ninguém sabe o que é que é fazer. Ninguém sabe. Os comerciantes da Praça Pedro Américo, que fica aqui no centro de João Pessoa, estão com um sentimento de insegurança, principalmente quando o comando geral, que funcionava aqui na região, foi transferido para a cidade de Cabedeira. Os comerciantes criaram um grupo para conseguir estabelecer estratégias para atrair clientes. A gente tem um grupo aqui da Peregrina de Cavalho, né? O que a gente está querendo? Algo que vem chamar o público para cá, que está abandonado, né? Porque com a saída do comando geral, a gente ficou totalmente sem cobertura aqui, de insegurança para a gente que é comerciante aqui no centro de João Pessoa. O medo deles é que tenha que fechar as portas por não conseguirem trabalhar, devido a baixa movimentação no local. A gente estamos aqui, pessoal. Aqui é o centro, aqui é onde é que começou a loja de João Pessoa. O centro é o centrão, certo? Tem várias pessoas aqui esperando vocês virem para o centro de João Pessoa. Olha, pessoal, vamos para cá logo que eu chamo. Pronto, já está aqui a imagem. Essa praça aqui, mesmo na época do comando geral do primeiro batalhão, à noite, ela era chamada de praça da A, começa com G e termina com A, viu? Não posso dizer mais detalhes, né? A do Géu, pronto. Aí era o maior centro de prostituição masculina e feminina aí. Aí tinha um cinema chamado... Não sei o nome também, não. É, é por causa do horário, tem muita criança aí. Tem um cinema aí próximo aí, não entendeu, né? E algumas lojas embaixo, comercial e em cima, era um verdadeiro dormitório. É o chamado pega-pux, né? Chanha, sei lá. Aí. E agora, sem um comando geral, arrepiou, né? Hoje, o que era nesta praça, Aristides, são duas praças. Pedro Américo de um lado e Aristides Lobo do outro. São duas praças. Uma onde fica ainda os Lambi-Lambi, poucos que existem ainda, né? Aquele fotógrafo que bota o rosto dentro da máquina, né? E praça Pedro Américo e Aristides Lobo. Hoje, o que era aí, sabe onde era? Hoje é no pavilhão do Chá. E agora...